Olá pessoal, Wesley da Life Informe trazendo informações para vocês de São José dos Campos. Hoje, podemos dizer em Copa do Mundo, um golaço. A Prefeitura de São José dos Campos hoje, com uma inclusão para deficientes de surdo e também auditivos. Prefeito, pode explicar para a gente essa inclusão da Central de Libras em São José dos Campos. Como que é esse projeto? Olha, você vê um projeto super bacana, onde a gente faz o acolhimento dessas pessoas. Nós estamos falando hoje em São José dos Campos, pouco mais de 30 mil pessoas que têm essa deficiência auditiva. E quando procuram qualquer atendimento público, aí é um outro problema que se acaba criando. Então, nós estamos fazendo já um processo, ao longo desses últimos anos, de qualificação e capacitação dos nossos servidores. E agora, com a Central de Libras, onde nós teremos a câmera, nós teremos o apoio ao vivo, online, quando o servidor assim necessitar e também o usuário deficiente sendo atendido, nós vamos acessar ao vivo para que possa ter um intérprete e ajude nesse atendimento. Então, é uma inclusão, mais do que uma inclusão, é uma acessibilidade, é um respeito com essas pessoas. Então, o que nós estamos fazendo é uma parte do projeto que nós lançamos hoje aqui, mas é a mais importante, que é disponibilizar esse app, esta plataforma, para todos os nossos ambientes de atendimento de serviço público, para que a gente possa fazer esse atendimento de forma muito mais inclusiva. Vale lembrar, então, que primeiramente, nesse primeiro passo, é para o público mesmo, para órgãos públicos, mas vem um segundo passo no futuro. E vale lembrar também que é 24 horas, né? 24 horas, é isso mesmo, 24 horas, 7 dias por semana, então, qualquer atendimento nosso, principalmente os nossos atendimentos de UPAs, os de emergência, de saúde, nós teremos esse atendimento, a gente começa, a partir de agora, também colocar as implementações de câmeras, dos atendimentos ali específicos, de atendimento de balcões, que é o atendimento das pessoas especiais, então, isso é importante, esta inclusão. Então, toda a nossa equipe da Secretaria de Apoio Social, que coordena todo esse projeto, mas ele é um projeto horizontal, porque envolve todas as secretarias, não é só a Secretaria de Apoio Social, envolve toda a Secretaria, saúde, educação, esporte, todas, né? Secretarias de mobilidade, mas também aqui aproveitar e agradecer as entidades, né? Tanto a ADA, como a Associação dos Surdos, que foram grandes parceiros, que são parceiros, aqui nós temos como lema, ninguém faz nada sozinho, como diria, como diz o nosso ex-prefeito, Felício Ramut, e a gente só consegue fazer e ter bons resultados quando a gente faz todos juntos. E aqui tem duas entidades importantes nesse processo, que são parceiras nossas, para que a gente possa fazer esse trabalho bem feito e melhorá-lo ainda mais. Obrigado, prefeito. Olá, pessoal. Agora eu vou entrevistar uma pessoa que realmente sofre com a audição dela, mas aqui eu queria saber dela a importância desse projeto para ela no dia a dia. Nossa, sim, boa tarde. Eu sou secretária da Associação dos Surdos, aqui da cidade de São José dos Campos, e eu lutei por muito tempo, sabe? Eu nunca parei, porque eu sei o quanto é importante para a comunidade surda, o quanto ela precisa de acessibilidade. Então, hoje, né, puxa, é uma expectativa, eu tenho uma esperança, hoje, assim, ver essa ação da prefeitura, termos a Central de Libras, é muito importante para termos esse atendimento em diversos lugares da prefeitura, médico, escola, enfim, nos áreas da prefeitura, PATH, porque, assim, muitos surdos são desempregados, eles precisam, eles vão até lá e precisam dessa acessibilidade. Então, assim, olha, é muito difícil, gente, para o surdo, é muito difícil para o surdo, por exemplo, na época da pandemia, a pessoa usava máscara, ou hoje usando máscara, a acessibilidade diminui muito, né, o entendimento, a gente precisa ter cuidado com a nossa vida, o filho está doente, por exemplo, vou até o médico, vou levá-lo até o médico, como que eu vou compreender o que o bebê tem, o que a criança tem, ou até mesmo uma criança maior, uma pessoa maior, então, olha, eu, de verdade, estou muito feliz, assim, eu não esperava isso, eu estou feliz por demais com a sessão da prefeitura, olha, assim, essa Central, gente, começando isso, essa novidade é demais, eu estou, assim, feliz, essa palavra, muito feliz. Bom, a gente fica contente com essa inclusão, realmente é de emocionar, mas parabéns, vocês merecem. Muito obrigada, prazer conhecer, prazer, né, assim, estou muito orgulhosa de estar aqui, agradeço demais, obrigada por me entrevistar. Obrigado, pessoal.